O divórcio, o rompimento conjugal. Para você pai que trabalha de carteira registrada, se estão em decisão de fazer um divórcio, entrar com esse tipo de situação judicial, saiba que se tem filho no meio disso tudo, a pensão alimentícia pode recair sobre a folha de pagamento. Isso mesmo, aqueles 30% ou 33% do seu salário com garantia para o juiz, caso ele determine, pode sim ser exigido da empresa para que automaticamente desconte da folha de pagamento. Você quer ficar por dentro dessas informações e quais são as repercussões que podem acontecer nesses tipos de casos? Então fique comigo até o final desse vídeo. Olá meus amigos e amigas, eu sou Fernando Almeida, estudante de direito e sejam bem-vindos a esse canal, o canal que passa para vocês as informações jurídicas. E sem delongas, vamos logo ao assunto. Os conflitos nos dias de hoje são bastante atuantes dentro do direito de família. E um desses conflitos no que pode se resultar é o divórcio. E esse divórcio levará um desconto da pensão alimentícia na folha de pagamento. O juiz pode determinar isso para que ele tenha a plena certeza de que, com a ajuda da empresa, possa ser descontado da folha de pagamento no dia certo e sabendo da quantia que aquele pai da criança recebe. E nesse tipo de situação judicial, em um processo, a mais importante das obrigações é a de prestar informações para um processo judicial, em que o juiz pergunta o endereço atual de uma pessoa, o cargo em que o ocupa e principalmente a renda mensal, para que seja possível determinar o valor da pensão alimentícia. Isto, na folha de pagamento, o divórcio, esse rompimento conjugal, também tem interferência, repercussão dentro dos órgãos públicos, como o cartório, na mudança de um cadastro, na mudança de dados, dentro dos papéis dos dados daquela pessoa que se divorciou. Mas prestem bastante atenção. Caso o juiz determine que a pensão seja feita numa folha de pagamento para aquele pai que trabalha de carteira registrada, a primeira medida é prestar as informações no prazo marcado pelo juiz e com bastante precisão. Qualquer informação incorreta pode prejudicar uma das partes, a ponto de atrasar os seus direitos por mais de anos. Ao esclarecer a renda mensal, é importante trazer para o juiz a clareza dos seus dados de renda mensal, diferenciando o abono, a renda, o salário base, as horas extras, se elas foram eventuais ou não. Isto, inclusive, se o empregado estiver em tempo de demissionário. Agora, para o empregador, o patrão, a empresa. Se a empresa recebe um ofício do juiz para que a pensão alimentícia seja descontada da folha de pagamento do seu empregado, então faça isto com toda a obediência. Comece isso imediatamente, a partir do próximo pagamento ou no valor e na proporção exata do que for determinado. Mas, se o ofício contém erros, independente, cumpra essas informações, essa determinação do juiz, arrisca e informe o seu empregado através do setor de RH, de recursos humanos, para que essa irregularidade possa ser solicitada judicialmente as devidas correções. Quando falamos em divórcio, pai e mãe, responsáveis são pela criança. Então, como esta situação pode recair sobre o pai, ao inverso, como for a repercussão judicial do divórcio, também pode recair sobre a mãe, que trabalha de carteira registrada. E se você quer saber mais informações sobre esse tipo de conteúdo, esse assunto que é bastante relevante e recorrente na sociedade, no direito de família, então aproveita e faça o seu comentário. Deixe aqui a sua dúvida, a sua opinião, o que você acha desse assunto. E já aproveita e inscreva-se aqui no canal, para que ele possa estar crescendo e eu abranger mais conhecimento de seu interesse. Mais um vídeo que vou finalizando por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Muita gratidão. Muita luz. Tchau.